Oi, falando com vocês desde o aeroporto de Miami. Então, hoje, hoje vamos fazer o seguinte, hoje vamos, tá acontecendo uma coisa lá fora, hoje vamos fazer um elogio para alguém, tá? E isso vai trazer, vai elevar a sua energia e se você percebeu esse desafio de 21 dias, não é tanto como um desafio de gratidão, mas um desafio de mudar completamente a sua visão, o seu ponto de vista e ser pelo menos nesses momentos um pouquinho mais positivo do que normal. Então, vamos fazer um elogio a alguém, para alguém e se não é um, faça dois, três, quatro, faça para todo mundo que você ver hoje, veja o que que é lindo nessa pessoa e faça o elogio, tá? Você trará muita felicidade e muito carinho para essa pessoa e enviar carinho, amor, felicidade para as outras pessoas é o que é uma comunicação para o universo, enviar mais isso para a gente também. Mas tem que ser sincero, né? Ah, eu sei que vocês brasileiros sempre são sinceros com isso, de qualquer jeito. Então, vamos fazer isso hoje, hoje é dia 16, um beijo bem grande para vocês, daqui a pouquinho eu vou estar, vou pegar meu avião para para Utah, para Utah, é um estado no noroeste dos Estados Unidos, onde tem uma neve maravilhosa, então amanhã eu estarei fazendo, desde lá, o nosso dia 17. Então, um beijo bem grande para vocês. Tchau.